Olá, você vai ver nessa edição as liquidações do mês de janeiro, cristais, cores e energias na numerologia de 2013, as baladas VIP e Christmas for Friends que bombaram o final de ano americanense e uma entrevista com o Luciano Correa, vereador mais votado e secretário de educação de americana. E tem ainda uma retrospectiva dos filmes que foram sucesso no ano passado. Fique ligado porque o Tudo Up só está começando. Fique ligado por um ano passado. Passada a euforia das compras natalinas e os festejos de final de ano, o comércio conta agora com liquidações e promoções para atrair a atenção dos consumidores. Afinal, janeiro é o mês tradicional das liquidações com descontos que podem variar de 30% a 50% ou mais em diferentes produtos. Tudo Up traz algumas dicas bacanas para você aproveitar as liquidações, mas com muito estilo. Na Transwear, toda a coleção está com descontos que variam de 20% a 50%. Tendência da estação, essa sandália meia pata com spike da Schutz está com 50%. Esse vestido morena rosa, ideal para uma ótima balada, o desconto é de 20%. E ainda tem os acessórios e os jeans com descontos imbatíveis. Até o final de janeiro, com certeza o cliente encontra promoção na minha loja. Nas duas lojas, tá? E é bem legal, porque o pessoal espera, né? O pessoal espera a promoção. E aí a gente fica feliz em poder dar a oportunidade para o cliente comprar aquilo que ele deseja e quer com desconto. Então a gente trabalha com de 20% a 50%. Então o cliente tem, além do desconto a vista que já é 15%, mais 20% ou mais 50%. Então é bem interessante. Para o público Kids, a japonesa também reservou descontos especiais. Carrinhos Milano com print de bichinhos. Cercado Lenox para meninos e meninas. E os conjuntos com berço, cômoda e roupeiro, com vários modelos, que estão com preços arrasadores. Um dos destaques é essa banheira luxo que vem com trocador. Uma peça única que está com descontaço de 40%. Na Flight Level, os descontos estão entre 20% e 60%. Tudo Up separou algumas dicas. Essa camisa feminina Dudalina, cor do verão, está com 40%. Os chinelos masculinos, Vicinal, Doc Doc e Elos também estão com descontos especiais. E essa blusa luxo de linho Maria Valentina, 40% de desconto. Que tal? Mês de janeiro inteiro, como todas as lojas nesse mês, tem toda a liquidação, queima total. Então é todas as marcas da loja, Elos, Maria Valentina, Dudalina, Flight Level, de 20% a 60%. Vamos aproveitar aí depois as festas, garantir a roupa do carnaval. De acordo com a numerologia, este ano universal será marcado pelo número 6, cujo resultado é obtido por meio da soma dos algarismos que compõe 2013. 2 mais 0 mais 1 mais 3, que equivale a 6. E esta simbologia representa a união familiar, união dos amigos e muitas energias. Quem conta os detalhes das cores e dos cristais é a numeróloga e terapeuta holística Silmara Santana. 2013, na numerologia, vem regido pela energia 6. É uma energia propícia para a união. Ela traz consigo a vontade de estar junto, de formar grupos, de estar com a família, com os amigos, de ter alguém para compartilhar esse ano. É aquele momento que você para e fala, que vontade de caminhar a dois. Ou de fazer parte, seja de uma tribo, para os mais jovens, para aquele que já tem um relacionamento fixo. Vamos consolidar. Só que também é um momento em que, para o amor que não é real, vai ter um momento específico nesse relacionamento em que algo se quebra. Aí o amor que não é real, ele vai se dissolver. Vem governado pelos anjos, por Maria e também pelo elemental regente, o ar. O ar, ele traz consigo as mudanças, a variação, a inconstância. Mas ele traz um emocional pulsivo, latente e intempestivo. Por isso, vem grandes paixões e um amor pulsante. As cores que eu, como terapeuta holística, indico, são as cores do cardíaco. Rosa, para tratar amor, carência, vontade de consolidar uma união. Verde, para tratar a saúde do coração. Preciso resolver problemas do meu coração, da minha vida. E o azul, para trazer a harmonia no cardíaco. A energia 6 é uma energia ótima para os artistas e para a beleza. Tudo que está envolvendo arte nesse ano tem um up, tem uma grande explosão. Então, tem uma explosão na área da beleza, da estética, da moda. A depressão, ela vem da inconstância emocional. As pessoas vão estar se sentindo insatisfeita pela própria instabilidade das suas emoções. Aí vem que a depressão impera pela insatisfação emocional, pela instabilidade emocional. O ar, ele faz com que a gente voe, né? E aí você dispersa e tira os pés do chão. Tirando os pés do chão, você foge da realidade, muitas vezes, e cria um mundo que não existe. Então, é óbvio que você tem que ativar sua criatividade, buscar seus sonhos, mas sem sair do irreal, sem sair das suas possibilidades. Buscando o pé no chão e dentro do que é possível, vivenciar aquilo. Para também não viver um mundo de sonhos e reais e depois cair numa frustração e num abismo. Quartzo rosa, quartzo verde, esmeralda, turmalina verde, rubi, que são os cristais que utilizamos para tratar do cardíaco, do próprio coração. Então, eu indico esses cristais, para que a pessoa possa expandir o cardíaco, para que ela possa vivenciar um amor, não só um amor carnal, um amor a dois, mas um amor universal, um amor fraterno. O final do ano marcou uma partida de futebol no mínimo curiosa. O time da Prefeitura, liderado pelo prefeito Diego Denaday, entrou em campo contra os jornalistas da região. A partida aconteceu no estádio Décio Vita. Música É uma forma da gente começar a cada vez mais ter esse entrosamento. É uma alegria poder estar com o pessoal aqui, encher o saco da gente a semana toda. Enfim, uma alegria. Está faltando a sua chuteira aí para você vir jogar com a gente. Mas muito bom, muito legal. Sou perna de pau. Ah, que é isso, rapaz. Parabéns e obrigado, viu, Wagner? 2013 chega com força total. Com certeza, cheio de ânimo, de vontade de conseguir fazer as coisas. Então faz parte de um futebolzinho final do ano para dar uma relaxada para já começar o ano bem. O pessoal passa o ano todo junto aí. Com a convivência diária. Nada melhor que um jogo de futebol aí para extravasar, para fazer muito mais brincadeira do que propriamente uma disputa. Mesmo porque você já viu aí o naipe, porque não é estilo. O pessoal que tem naipe. O naipe do pessoal não dá para fazer um jogo, né? É brincadeira mesmo. E qual que vai ser a sua função na partida? Me colocaram de treinador, né? Porque eu não tenho mais condição de fazer absolutamente nada. Então eu vou de treinador e o nosso time não fala nada, mas já vamos começar com 12. Tchau. 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 A vitória foi da prefeitura por 4 a 1. O prefeito Diego Denaday fez um gol de pênalti. Divulgação com estilo destaque, quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é up está aqui. Depois do intervalo, a balada VIP e uma entrevista com o Luciano Corrêa, secretário de Educação e vereador mais votado de Americana. É um instantinho só.